E hoje mais uma vez uma grande participação, uma grande campeonato de jogo de bola com ele Renato Garcia Pegou o bando para o Thiago Pé Quebrado, mandou para Eduardo Peladão E já foi eliminado o Teco Valdo ali Olha só com a bola junto a Barbários E o Julinho, Julinho eliminado porque não pegou a bola O legal disso começa a injustiça Vamos lá, pegou o japonês O japonês mandou para o Teco Olha só Meu Deus, quase que o Salsicha consegue pegar a bola Pegou e mandou isso para o Renato Garcia Barbários, acaba sendo eliminado Olha só o Thiago Pé Bichado Pegou a bola do Thiago Pé Bichado Olha só o Renan Cunhadão Renan Cunhadão pegou e mandou a bola para o Renato Barriga Renato Barriga pegou Mais o Barriga de nós todos Olha só o Renan Cunhado Mandou para o japonês no focicado Pegou para o Renato Mandou para o Eduardo Olha só o Eduardo jogou para cima Olha só o Renan Cunhadão Olha só o Renan Cunhadão Jogou para cima a bola pegou Olha só o Renato Garcia Renato Garcia mandou para o Eduardo Eduardo para o Cameraman Cameraman jogou de novo E o vídeo acaba por aqui E o vídeo acaba por aqui Olha só o Renan Mandou a bola para o Barrigudo Barrigudo para o Barrigudo Olha só o Eduardo jogou a bola Dominou no peito Mandou Olha o Pintudo pegou a bola Jogou para cima Chegou e jogou Olha o Renato Para o Renan Jogou para o pé quebrado Que barriga Olha o Barrigudo mandou para o pé quebrado Mandou para o cunhado O cunhado pegou a bola Bateu o balãozinho e mandou parar para o Pintudo Olha só o Renan Olha só o Pintudo Barrigudo Ele mandou para o Renan Eliminado Saiu 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 Olha só o Renan Mandou para o japonês O japonês pegou a bola Bateu o balãozinho e bateu o outro Olha só o Renan pegou a bola Mandou para o japonês Mandou para o Barrigudo Perdeu Tchau a boquinha Tchau a boquinha Um acidente Um acidente Olha só o chinês Chinês pegou a bola Jogou para cima Mandou para o cunhado Olha só o cunhado pegou Mandou para o cunhado Olha só ele Pegou e jogou para cima O chinês eliminado Ei, ei, ei Acabei de receber aqui no meu ponto Que o Renan O Castinha recebe mais uma chance E mandou o jogo Yeah Demorou hoje Pegou no Eeeeeee Ele veio direto das cinzas Mas acabei de receber aqui no meu ponto também Calma, calma Que ele O Barriga recebe mais uma chance Eeeeeee Pegou a nossa senhora Barriga contra o Barriga Mandou para o cameraman Mandou para o seu barriga Eeeee Agora O grande encontro A fusão das bolas Ele foi do lado e a bola correu para o outro Ele voltou para cá A bola passou de cima Com essa final a Londrina fica até torta para um lado É muito peso Pegou e mandou para o lado O Renan O Castinha mandou para a bola A bola para a bola Jogou para a cameraman A nova chance Meu Deus do céu Olha só que chance Ai meu Deus do céu Uou Uou Vai 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 Renan Renan Pegou Bora galera Renan Beleza Sejam bem vindos a mais um vídeo Seguinte galera Vocês sabem que eu estou Atrás do meu novo carro dos caçadores de lenda E hoje o Boquinha fez uma Para Deus ver moleque Galera Esse carro aqui é de um amigo nosso Do Ian Cegado E tá vendo né Ian Tá Tá vendo Depende do negócio Negociado E é o seguinte rapaziada Eu estou falando tanto aqui nos vídeos Que eu estava afim de uma Maverick Tá ligado Queria comprar uma Maverick E o Boquinha foi logo e trouxe Não é isso que não é uma Maverick normal galera É uma Maverick com motor 2 JZ motor de Supra Motor de Supra mano Mano muito forte Um carro também muito novo Muito velho Impecável Tá ligado Só o preço O preço tá me ensagadinho Você vai dar curso Preço? Você só me difama Porque criticou o banco Criticar tudo Aí não dá né Não eu tô Galera eu tô olhando o carro Eu tô olhando Aí eu vou dando uma né Vou dando umas críticas Pra diminuir o valor né Pra diminuir o valor né E esse carro acho que tá valendo Na média de quanto assim Média Meu Eu não sei se você pesquisou Um preço Maverick ultimamente com V8 Tá saindo uns 120 180 Depende do estado de conservação Mas como esse é um projeto único E esse é o primeiro do mundo Ah Tem dois no mundo atualmente Esse foi o primeiro Ele tá valendo ali em torno de uns 180 O que? Ou pouquinho Ele parcela Parcela? Depende Pega a égua no rolo Pega o bicicleta Vamos ver galera Esse carro tá muito novo Por que essa? É linda de carro de cavalo Hã? Então ó Vou falar sobre a cor Vou falar sobre a cor A cor eu acho uma cor muito legal Bacana Linda Mas não me agrada pro caçador de lenda É A primeira coisa Se galera der certo De eu comprar esse Maverick Ou outro carro Que seja de outra cor Eu vou plotar ele de preto Ou pintar de preto Tá ligado? É Tá ligado? É uma cor legal Não tô falando que é feia Mas pro Pra caracterizar o caçador de lenda Você vai chegar lá É Eu pintaria de preto Pra ficar bandidão Pra ficar da hora Sinistro Tá ligado? Mas mano ó O carro já vem com rodão O interior mano É muito zero galera ó Volantão Turbuzão Aqui atrás cabe pessoas também Já já não vai dar rolê né Eu quero ir aqui ó Sou o mesmo caçador Então bora Ó quem tá vindo aí ó Thiagão Ai meu Deus do céu Thiagão Como o líder dos caçador de lenda Posso comprar O que que você acha? É nervoso mano Posso comprar? Pode comprar O que que você acha Teco? É bonito mano Bonito? Mitaria Mitaria mano Mitaria? Mitaria Dois JZzão Suprão Dois JZ? Dois JZ motor Não é V8 geralmente não? Trocado É V8 mas trocou Dois JZ melhor ainda é V8 É melhor ainda ó Nossa Negói eu vou falar pra vocês só cara esse carro mano Então eu vou Agora e quantos carros velhos aqui ó Olha lá ó Mais um Aeeeeee Aeee Uhuuu Vai Vai Ó Uhuuu Hã? Não Dani Tô pensando em comprar esse carro pros caçador de lenda Nossa deixa eu ver você aí motorista oficial Gostou? Adorei Bem a cara né E os meios dos mato? As pedras? Ah esse ai Ai, que dó. Será? Vou ver. Ó, já até peguei uma arma lá. Seguinte, Ian, abre lá o porta-malas pra mim que a gente tem que ver primeiras coisas se esse carro serve pra gente, tá ligado? Primeira coisa, mano, é um carro realmente bonito, certo? Acho que nenhum caçador de lenda pode discutir isso na nossa frente. A frente de bravo. Lembrando, galera, aqui dentro desse cofre aqui tá um motor 2JZ. Tá aparecendo a imagem aí do motorzão. Olha aí o motorzão, galera. 2JZzão aqui embaixo. Então, mano, é zica. A gente não vai conseguir abrir agora porque a travinha travou ali, né? Não consegue abrir o capô, tá ligado? Mas tem um 2JZ zão nervoso aqui embaixo. O bagulho. Já tem rodão. Acho muito massa rodão, tá ligado? Tá todo a única coisa que se eu for comprar esse carro mesmo, vou mudar a cor. Vou botar um pretão. Então, assim, cor pra mim não vai importar tanto. O porta-malas. É gigante. Olha aqui, filho. Apanha, cara, cabe um monte de arma aí dentro, filho. Eu tava fingindo fazer você mais pra frente e pegar um cara que mexe com madeira, obrigado? Fazer esse caixa de arma. Fica pau. Mano, na hora, hein? Caralho, hein? Corta-malasão, hein? Abunzão aí de fundo aí dentro aí. Tá lá, filho. E aqui dentro? Vamos ver aqui dentro. Marque treinando. Ô, Renan, vou fazer um teste aqui. Vamos. Já entra aqui atrás de mim. Vem aqui, vem aqui. Ó, vai, Renan. Vê se vai ser confortável. Rapaz, isso daqui não é um banco, é um sofá. Vamos ver eu aqui agora. Será que eu vou colocar o seu caibo aqui? Caibo? Caibo. Ó, será, mano? Nossa, sei se eu caibo. Sabe que é essa a cara do caçador de lenda? Bruno. Oi. Vou entrar lá. Não, Bruno, não. Sim, eu. Não, você não vai. Não, eu vou. E, ó, aqui atrás aqui também. Cabe cinco. Vai, não cabe não. Tem que ver os caçadores em cinco. Não cabe cinco, não, viado. É só quatro. Tem que ter o dono do carro, né, mano? É, agora eu não serve o caçador. Hã? Já não serve o caçador. Entra aí. Tchau, Bruno. Vou pra... O caçador pode ter uma pernura igual a dele aqui na doce. É, a boquinha. Não, o banco vai pra frente? Não, que eu sei que tá. A gala tá gado. E aí, boquinha? Vem cá no meu cobre. O que você acha? Brabíssimo. Então, vamos fazer... Lógico, mano. Antes de comprar o carro, já tem que fazer um test drive, ó. Já tem injeção eletrônica. A bomba. Injeção de turbo e tal. Esse ar-condicionado aqui é 42 mil BTU. Aqui tem ar-condicionado também? Tem. Então, vamos ligar, gente. Ó, bateu, pegou. Bateu, pegou. Ó, não vibra, nada. Não, o carro é gostoso de andar. Carro pra rua, só que você pode correr o quanto você quiser que você não vai sentir nada. Tá valorizando o carro. Tá valorizando, né? Do amor. Só criticaram o carro, daí eu vou falar bem. Não, gostei, ó. Tudo novinho. Legal. Bom, vamos ver se o bagulho é 2JZ mesmo. Vamos ver, ó. Silêncio, hein? Vamos lá. É barulho do 2JZ mesmo. Só ele, tipo assim, esse motor tá com 07 pressão, motor como se fosse original de fábrica. Ó, vamos ver então, ó. Ó. Ó, turbo. Pega lá o barulho do turbo lá. Ó, olha o barulho do turbo lá. Ó, olha lá. Ó. Viado. Prago, né? Ó. De turbo, já, fi. Então, vamos dar um rolê? Vamos pra rua? Bora. Vamos ver o bagulho na rua, né? Agora. Aí você vai comprar. Tá confortável aí atrás? Tá topo. Daqui não dá lenda. Será? Será esse o novo carro do Escaçador de Lenda, galera? Vamos ver agora se eu vou conseguir dirigir aqui. Filma aqui pra mim primeiro. Ó, primeiro. Deu certo, né? Deu. Amigo, e agora? Tem que fazer um... A embreagem, a embreagem é um pouquinho alta. E tá com as pedras lá atrás da roda, então pode ficar de boa. Calma aí, eu tô preocupado. Foi, foi, foi. Deixa o que Deus quiser. Abre, tá. Abre, abre. A buzinava. Acho que é do lado, não é? Do lado, do lado. Do lado, aqui, ó. É. Abra aí. Não funciona também. Já tá desvalorizando, é tudo esse cara. Não tem buzinha. Não tem buzinha. Abre, abre a porteira. Uhul. Vamos pra rua. Ó, a gente tamo na rua. Chega! Ah, porra, viado! Era o esse. Viado! Louco, né? Mano! Pô, e aí, e... Parece um... Pô, isso aqui sim, atrás joga muito caçador de lenda, hein? Rapaz, tô na lenda, viado? Mano, eu gostei demais. Vou botar a GoPro na cabeça agora pra dar a gente dirigindo. Mas quando a gente chegar na lenda, o outro vai até ficar com medo. Rapaz, carro que é nervoso, viu? Leveu o moço buscar, você que não dá a Jota. Ó, beleza. Qualquer a GoPro agora pra dar um rolê. Mano, eu vou ser bem sincero pra vocês. Vou ser bem sincero pra vocês. Eu não tenho muita experiência em pilotar carro antigo, porque, mano, é totalmente diferente. Mas, sim, tudo nessa vida não é aprende, tá ligado? Ó, vou falar uma bagunça pra você. Pra você pilotar um carro antigo, você tem que saber de cor o número do guincho. Às vezes acaba a bateria, você tem que quebra, você tem que chamar o guincho. Entendeu? Mano, mas gostei, gente. Gostei. E tem um posto de gasolina. Hã? E tem um posto de gasolina. Gasta pra caralho mesmo? Mentira, se não bebe. Qualquer um, se você comprar que vai te deixar feliz, ele faz oito. Tá louco, velho. Oito metros. Galera, mas assim, ó, vou falar. Vou falar de primeiro assim, ó. Já aproveitar esse pôr do sol aqui. Ó, gostei. É o que eu tô procurando, tá ligado? Eu queria um carro clássico, antigo. Esportivo. É, com meio... Uma pegada esportiva. Uma pegada musical car. Um caminatão. Eu vi esse caminatão, mano. Eu queria uma pegada musical car antigo. E eu acho que o Maverick tem tudo pra dar certo, galera. Pensa num carro legal. Agora vamos dar um puxinho? Dá um puxadinho. Ó. Ah, Pepe, você é forte, mano. Olha, vamos subindo. Você vê que o 2J realmente tá bem... Alinhado. Tá bem mansinho, bem tranquilinho. Tá na rua, né? É, dá pra trazer pressão nesse 2J aqui. Tá com 0,7. Se é, eu já deixaria lá... Quebra. Tem seta? Tem, colô. Só não abre o capu. Só isso que desvalorizou. Rapaz, eu quero dar um rolêzinho. Eu quero testar o carro. Renan, sabe como você... Sabe se é que tem suspensão na cidade de terra? Porque, mano, a maioria das lendas, galera, é estrada de terra, tá ligado? É... É rolê no meio do mato, é... Não é, não é, não. Tudo, tudo. Uhul. Meio duro, né? É rígido, né? É. Mais 50, mano, mas tem que tomar cuidado na cidade de terra, tem que ser mais cauteloso, né? Pode ser igual ao R200. Nossa, mas ia ser muito louco, mano. Vamos falar de preço agora, Ian. Barato. Preço? Barato, né? E, ó, detalhe, galera, o Ian, ele também tem o... Pra quem não conhece... Opa, prazer. O Kenny Hibbs aqui, o John Wick, ele tem o único GTR, o único Skyline GTR R34 do Brasil, é ele, tá ligado? E tem junto essa belezinha aqui. Mas como agora estou procurando um carro antigo, deu a sorte de a gente se trombar pra ver o carro antigo, mas daqui a pouco... Daqui a pouco eu tô tentando pé, com o Renato, vai comprar todos os meus carros. É, isso mesmo. Vai, Renato, você leva. Meu Jesus amado. Olha aí, puxadona, gostosa. Nossa, cara. Ó, maluco, olha, meado. Rapaz, é a cadeira elétrica. Meado. Como é que vai? Cadeira elétrica. E, mano, em breve, galera, vou pedir pra ele levar o R24 lá em casa e eu tenho uma surpresinha pra ele. Ó, é até dentro. Obrigado, irmão. Ó, eu não ando de bolso vazio, não, pá. Não ando de bolso vazio, não. Rapaziada, gostei, boquinha. Massa, né, mano? Só coisa que eu não gostei desse carro. Foi a cor? O preço. O preço? O preço, não tem problema. Você negocia. Não, mano, tá... Não mudou nada em velho, pá. Não, é a cor. Agora eu vou dar uma outra puxadinha, hein, mano. Primeirinha. E todo mundo olha, né, mano? É legal. Medo explodir do ato. Vamos lá. Olha aí. Nossa, cegada. Rapaz, meu. Sai na frente, eu dei freio. Acabou o freio. Paulinho novo. Acabou o freio. Acabou. Oh, tá roxo. Muito lindo. É arrepioso. Eu tô bem viciado. Esse negócio não paro mais, velho. E aí, boquinha? Curtiu o rolêzão? Mano, eu sou fã de carro antigo, sou fã desse motor, sei lá, mano. Juntou os dois e deu certo. Juntou os dois e ficou legal. É, ficou bem da hora. Será que faz drift? Meu Deus, tá roxadinho. Ah, eu sou cegado, gente. Você pode jogar de lado e vai. Vai, não. Vai, cara de automática. Você sabe? O IGA já fez drift nesse carro aqui, galera. Então, já tem que dar mais uma desvalorizada. Ah, meu Deus do céu, acelera. Olha, velho, é muito forte, mano. Eu quero dar um colchão, miado. Nossa, miado. É brabo, né? É muito brabo, rapaziada. Muito louco, velho. Ô, Renato, você quer fazer um negócio? Você quer fazer um test drive dele de uma semana? Você fica uma semana com ele e se você gostar, você compra. Ah, não sei lá, mano. Tem que ver que você não vai aguentar uma semana. Não, cara, velho. Olha, mano. Nossa, é muito louco, gente. Será, boquinha? Ah, não sei, mano. Caralho, rapaziada. Eu tô apaixonado, mano. Ó, ó. Muito bom, mano. E aí, Renato? Notas? Ó, gostei. Nota 10. Sou fã de caçador de lenda. Sou fã da cor verde. Não, mas agora você sabe que eu vou... Não, mas já me apaixonou. Já fez eu apaixonar pelo carro. Forte. Forte, gostoso. Vai trazer essa brabeza que é o caçador de lenda, sabe? Os mais brabos, né? Os mais brabos tá aqui, né, moço? Os mais brabos tá aqui. É, os que acordam mais cedo, né? Os mais brabos mais cedo, ó, pra você ver, ó. Ó, ok, né? Não é falando mal dos outros integrantes, não. Eu também acho que os líderes... Você não tem moral pra lá também, não, viu? Você vai ser rebaixado. Eu acho que os líderes tinham que ser vocês. Não acredito. Aí, sabe que você não falou? Eu acho que os líderes tinham que ser o Bonfio e o Renan. É mesmo, é mesmo. Mas assim, eu vou falar com eles. Quando eu ver eles, eu vou falar. Você vê, você tem que falar, sabe por quê? Ó, os que acordam cedo, os que tá sempre cedo... Ó, o Thiago já foi embora. Não é nem três horas. O Léo... Vamos conversar isso lá em casa. O Léo não acordou até agora. Chegamos em casa. Olha lá, o Léo, apareceu. Olha lá, o Léo, apareceu agora. Não, agora eu vou falar seri... Mano, eu vou chegar nele e vou dar uma puxada mesmo. Não, tá errado isso, mano. Vocês, ó... Vocês são... Quem que tá vendo o carro novo comigo? Nós. Vocês. Ô, Léo, tem que falar sério aqui com vocês, ó. Não, sério mesmo. Vai tomar nos olhos. Quero falar sobre a liderança dessa porra. Ah, você também me chamou? Você é o Zoico. Você fica quieto. Você fica quieto. Aí, ó... Dá o título pra ele de líder, ó. Você sabe o que tá fazendo. Eu vou pegar esse carro e vou jogar lá de baixo, Renato. Você vai ver o que eu vou fazer. Gelado ainda. Então é isso, gente. Ó, nós é o novo líder agora. Vem aqui com essa câmera, que nós é o novo líder agora. Tudo aqui. Os mais bravos é eu ser, né? Você tá ferrado, Bruce. Vou falar aqui, ó. Léo, o Boquinha e o Renan, eles acordam cedo. Eles estão sempre comigo. E a liderança tem que ser revista. E eles sigam fazendo picuinha pra tear você da liderança. Mas nunca conseguirá, viu? Eu tô com você, viu? Eu tô com você, viu? Tá bom? Que hora que você vai levantar amanhã, Renan? Duas horas da tarde. Eu também. Enfim, vamos lá sobre o carro agora, galera. Que essa parte de liderança eu já vi. Léo, o Nair andou. 2JZ. Sério? Bruto. Cara, maravilhoso, hein, mano? Agora, galera, tem que não conhecer aqui. Tá caro, viu? Tá... Não é que é caro, é o preço. É o preço, é. E ainda mal, uma Verick novo, né? Que é mais difícil ainda. Reformadinho, tudo. Só tem que dar retorno. Massa, carro muito novo. Galera. Motorzão? 2JZ. Vou deixar vocês comentar aqui no vídeo de baixo, né? O que vocês acham. Eu vou... Ó, óbvio, né, mano? Vou tudo negociar com o Ian. A gente vai ver se sai algum acordo. Vou pedir depois pra ele trazer o R34 aqui em casa também. Pra nós, né? Dar uma negociada também. Vamos ter que fazer aqueles vídeos, né? 35, 34, tudo, né? Pro, né? Tem bastante coisa. E é isso. Se eu... Ô, Ian, não fica triste se eu não comprar seu carro. É bom que se eu comprar um outro carro, dá até pra fazer um racha, né? Nossa, imagina, 2JZ, provavelmente vai vir com o V8. Nossa, você dá a hora, mano. Já pensou? É, mano. Enfim, não sei, galera. O problema... O único problema desse carro aqui, mano, que querendo ou não, é um carro... Mano, um... Né, mano? Passa um pouco de orçamento. Passa o orçamento. Passa o orçamento. Passa o orçamento. Uma Verick, ele era pra ter um V8, né? E aí tá com 2J. Mano, só o motor desse carro aqui, galera, hoje... Montadinho do jeito que tá aqui, uns 80, 100 mil reais. Montado, né? Montado. Só o motor cru é 60 mil. 60 mil. Mas só de motor aqui, câmbio, esses bagulhos, vai 100 mil pra arredondar. Mas o carro... Então assim, passa um pouco do orçamento, não vou mentir. Até quando o motor ganha o carro. É, serioso. E de novo, né? Você pega a surpresa dentro ali, ó. É, mano. Então, assim, eu vou... Sabe de onde veio, né? Lá no Velociciriosos 3 tem o Mustang com RB26. É o motor do GTR 34. Aqui no Brasil, nós fazemos diferente, né? Qualquer 2JZ numa velhinha. Diferente. Já passou um motorzão desse com RB26? Ou um carrão desse? Ah, RB26 é muito problema, né? Dois não tem melhor. É. E aí, pai? O que você achou? Você que gosta de carro antigo? Pai, tô aqui namorando esse bichinho. Até baixei ali, olhei por baixo. Tá novo? Bom. Negociar, né? Bora. Tá falta o orçamento de negociar, né? Eita, qual é o orçamento? É. Mas não é, compra o motor. Compra o motor e não tá junto? Eu não sei. Galera, eu também vou estar dando uma olhada nas lojas de carros antigos, né, mano? A gente tem que ver vários outros carros. A gente tem que ver preço, ver outros carros. Enfim, mano. Vai deixando aqui nos comentários o que você acha. E é isso. Tamo junto, mano. Nós e... Fui. Quem sabe seja esse carro. Tchau. Legenda Adriana Zanotto